. 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 Lava a louça todo dia, que alegria, na subida do... Então vai, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria... Lava a louça e não se cansa, a Cléo destruindo tudo, é uma criança... Pare de puxar as coisas aí... Mano, olha o estrago que ela fez... Sem noção, totalmente... ... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.